Eu não sou economista, sou sociólogo. Então, eu vou falar do ponto de vista de um sociólogo. Claro que há relações entre economia, sociologia, filosofia. A mim me encanta também ver a sociedade sob o ponto de vista histórico. Imaginem um indígena que está fabricando uma flecha. Não um indígena de hoje em dia, mas quando chegaram os espanhóis ou os portugueses na América. Então, quando ele faz uma flecha, ele não está preocupado com o preço da flecha. Não tem preço, não há comercio, não há mercancia. Mas ele tem uma noção, claro, porque ele é um ser racional. Então, ele tem uma ideia de quanto tempo leva essa flecha para ser fecha. Se ele fica fazendo a flecha um ano, e os outros vão dizer, olha, que tipo pereçoso, não? Demora um ano para ser uma flecha, está estorbando. Ou seja, nessas sociedades não tem que perder tempo também. Não há excedentes. São sociedades bem retrasadas econômicamente. Então, essa é a característica principal da produção em essas sociedades. O valor de uso, ou seja, a utilidade da flecha é muito grande. Eu puse isso grande para mostrar essa importância. E o valor, que seria hoje em dia visto como preço das coisas, praticamente não existe, mas ele tem uma noção do tempo de trabalho. Porque, segundo Marx, o valor é o tempo de trabalho que eu necessito para produzir uma coisa. O preço vem do valor. Então, agora, a partir de agora, valor e preço para mim são coisas equivalentes, digamos. Então, dada essa situação, não sei se está claro isso, mas agora acho que vai mudar um pouco a coisa. Aqui temos sociedades mercantilas, pré-capitalistas, que têm um excedente. Então, já são sociedades mais desenvolvidas. Por exemplo, Grécia poderia estar nessa categoria. A China, Japão, antes do capitalismo. Eram sociedades já mercantilas, com intercâmbio de mercancías. E, para ter intercâmbio, você tem que ter um preço, um valor, além de um valor de uso. Mas a fórmula que Marx usou para isso, e os economistas clássicos também, é MDM, mercantilas, dinheiro, mercantilas. Ou seja, o dinheiro é apenas um meio para intercâmbiar, para mudar mercantilas. Não é uma finalidade, é um meio. Então, o que é o que vale mais? É o valor de uso. Ou seja, a utilidade que tem essa mercantilidade. Ninguém, na idade média, medieval, iria colocar em dúvida o valor de uso de uma bota, de um sapato, de uma roupa. Então, digamos assim, preço é meio. A finalidade da produção é produzir coisas útiles para a sociedade. Capitalismo. A fórmula muda porque são produtores individuales, privados, que detêm o processo productivo. Eles têm um capital, que é um dinheiro, e o objetivo deles é chegar a um dinheiro mais grande, ou seja, de ter ganância. Então, o preço passa a ser o mais importante. Não é mais o valor de uso. Claro, ao começo não se nota isto. Mas hoje em dia, eu acho que se nota isto claramente. Vou dar exemplos. Eu dou o exemplo do auto depois. Mas enfim. por que o preço domina? Porque é o objetivo, é a lógica de funcionamento. Aqui eu puse um esquema simplificado. temos dinheiro, a esquerda, então, com o dinheiro, que é, em realidade, é o capital, o capital, é o dinheiro que se multiplica no processo productivo, o capitalista contrata, a força de trabalho, compra medios de produção e materiais primas, há o processo productivo, se produce a mercancía, o capitalista vende a mercancía, com uma parte deste dinheiro, ele paga o salário do obrero, e isto é a flecha que vai para cima, então isto reproduz a força do trabalho. O obrero recebe o salário, compra mercancías, sobrevive, que sei eu. Por debaixo da flecha, há reposição e ampliación do processo, porque, para que serve a ganancia? para aumentar o capital. Ao aumentar o capital, ele aumenta a produção. Então, é um sistema, o sistema capitalista fez uma revolução econômica na humanidade, por o simples fato de que a produção aumenta cada vez mais. Então, tem algumas vantagens que estão aqui. onde eu consegui colocar três. A busca de uma maior produtividade por causa da competência. Então, um capitalista compite com o outro, então, ele tenta fazer um processo mais produtivo, mais barato para ganhar mais, e o objetivo dele é ganhar. Então, a competência faz com que o preço das mercancías diminuja, aumento da produtividade. há um aumento da produtividade. Isso é uma coisa que não havia muito em sociedades pré-capitalistas. Durante a Idade Média, na Europa, a produtividade não aumentou muito. Inventaram poucas coisas, enfim. O produtor, dois, o produtor que logra um menor preço obtém uma maior taxa de ganância, ampliando a produção. Com a mesma quantidade de trabalho, se produzem mais mercancías, do mesmo tipo, aumentando a quantidade e a variedade de mercancías no mercado. não? 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 há consequências negativas disso. Não? O aumento da produtividade gera uma superpobulação relativa. Isso já foi falado na manhã, não? essa superpobulação é um resto de desempleados. Por quê? Porque o capitalista, se ele logra aumentar a produtividade, ele diz, ah, não tenho que ter esse obrero, eu o faço. Então, se há muitos obreros e empleados, o desempleo é baixo, o que passa? Ele vai aumentar a produtividade, mas sempre há um desempleo e isso é inevitável. Não há pleno empleo no capitalismo. Não existe isso. Essas forças opostas, ou seja, o aumento da produtividade versus trabalhadores desempleados, claro que os trabalhadores tentam obtener emprego, ao tentar baixar o salário. ao baixar o salário, o capitalista diz, ah, vale a pena neste caso, eu vou a emplear este tipo. Ele está oferecendo uns, vendendo suas forças de trabalho de forma mais barata, então eu vou a contratar. E a globalização? Houve a globalização, isso é já uma coisa mais recente, então esta flexibilização, hoje é à escala mundial, ou seja, se há muito desempleo na China, seguro isso vai afetar o capitalismo nos Estados Unidos. Quatro, para aumentar a produtividade, se utiliza uma proporção de capital fijo cada vez mais grande com respeito à força de trabalho, não sei se isso está claro também. Ao aumentar a produtividade, para aumentar a produtividade, basicamente, o que se faz é melhorar as máquinas na produção, para echar a obreração. Bem, então, a proporção que há de trabalho vivo, que seria o trabalhador contratado, e máquinas e matérias-primas, muda, muda, aumentando a proporção de que? Sim. Então, como a ganância surge do trabalho vivo, não? Uma tendência, há uma tendência de diminuição paulatina da taxa de ganância, que também já é uma coisa que se falou hoje em dia. Então, há uma tendência de diminuição da taxa de ganância. Bem, aqui há uma parada. Ao tentar aumentar as taxas de ganância, porque a produtividade é aumentada para aumentar a taxa de ganância, mas o efeito é exatamente oposto ao deseado. Então, isso é uma parada. Seis. Devido à diminuição das taxas de ganância, o capital busca acumulação e seus benefícios em âmbito especulativo e improductivo. ou seja, se a taxa vai baixando, o que vai fazer o capitalista? Se ele tem um banco, ele vai tentar, porque o sistema financeiro tem uma agilidade muito grande. Então, aí começa a luta por o reparto dessa ganância. Então, já não é mais um problema econômico, é um problema já político. guerras, não? Peleas entre grupos, peleas de países por o reparto da ganância. Isso é o que vemos hoje em dia também no mundo. Há teorias que dizem que, por exemplo, nos Estados Unidos há dois grupos de capitalistas. Um é o financiero, o sector financiero, e o outro é o industrial-militar petrolero, não? Por exemplo, Bush seria o tipo representativo desse sector petrolero industrial-militar, não? E Obama, Clinton, representantes do sector financiero, não? Há uma pelea, é uma teoria, mas, enfim, é uma teoria interessante. Europa está no meio desta pelea, não? O capital financiero é por excelência especulativo, não? Ele tem mobilidade grande e tudo isso, ele pode sair daqui, ir para lá, pode mudar a taxa de cambio de um país, destruir um país. Hoje em dia, se um banco decide destruir a Grécia, destruir. não? Não? tudo isso causa um desequilíbrio do meio ambiente. Não? Por quê? Porque é uma produção individual, de produtores individuales, que não estão preocupados com a situação global. Se o tipo produz autos, ele vai produzir autos, cada vez mais, três milhões de autos, maravilhoso, cinco milhões melhor a um, dez milhões melhor a um. Ele não está pensando, ele está pensando na ganância, ele não está pensando no meio ambiente. Então, o sistema capitalista é um sistema de desequilíbrio do meio ambiente. Isso estamos sentindo a partir dos últimos 50 anos. Antes, não se falava disso. Bem, todas essas características que eu acabo de descrever, leva a hegemonia do valor ou preço sobre o valor ou do preço sobre o valor de uso dos bienes e serviços, que é o dibujo que eu puse ao começo do sistema capitalista. A pelota grande é o preço, a pequena é o valor de uso. Essa hegemonia quedou mais forte ainda, porque ela é progressiva. Ou seja, cada vez mais esta hegemonia é cada vez mais forte. A partir de 1970, isso quedou muito claro para muitos economistas, muitos estudiosos, que a hegemonia do valor ou dos preços, em outras palavras, a hegemonia do sector financeiro. Ora, o preço domina o valor de uso. Eu dou aqui um exemplo dos autos. Poderiam dar exemplo de qualquer mercancía. A necessidade de ganância e a competência exige produção crescente, como já falei. Ejemplo, os autos. Reneram excesso de redes viárias. Se eu pusiera transportes colectivos em Bogotá, a cidade seria mais pequena, teria menos problemas, menos poluição, etc. É, sim ou não? Quanto? Eu não sei, depende do lugar. Mas, seguramente, o transporte colectivo, do ponto de vista social, é muito melhor que auto, que é um transporte individual. Gastam mais energia, ocupam muito espaço, há estacionamentos, um sai, vai a um restaurante, tem que colocar o auto, a cidade queda com o doble do tamanho, então, o transporte colectivo é mais complicado, porque as cidades são mais grandes. As redes, os câbles, os alcantarilhados, tudo isto é mais grande por culpa dos autos. não? Então, a sustentação dos autos por transporte colectivo aumentaria trabalho social e energia e diminuiria a poluição. então, os autos possuem um valor de uso social mínimo e um preço máximo. Isso é culpa da lógica do domínio do preço sobre o valor de uso, porque o capitalista não está preocupado com o valor de uso social, está preocupado com o valor de uso individual, e a publicidade convence a gente que é melhor ter um autos. Eu quero ter um autos novo, e todo mundo tem que ter autos, se a gente não tem autos, é um pobre, um tipo sem classe, enfim, andar em bus é feio, etc. Toda a lógica leva ao auto, porque produzir buses não dá tanta ganância quanto produzir milhões de autos. Então, há muitas outras mercancías e serviços que são socialmente inúteis ou ineficientes. Por exemplo, localização dos barrios, quem decide onde nós vamos a viver? o capitalista mira a cidade e diz aqui há um um sitio que eu posso construir uma urbanização, é barato, mas queda 20 quilômetros do centro, mas ele não está preocupado com isso, com o transporte, com o custo social disso. Ele vai fazer porque vai dar ganância para ele. Ele não está preocupado com a sociedade como um todo, porque o problema é o preço e não o valor de uso. Enfim, o valor de uso é subordinado ao valor. Outros exemplos. Durabilidade. Não sei se vocês já viram lâmpadas, que é decidido quanto devem durar. Hoje em dia você pode fazer uma lâmpada baratita que dura a vida inteira. Mas não vale a pena. Não dá ganância, porque se você fabrica e todo mundo tem lâmpadas e ninguém mais vai comprar lâmpadas, a empresa que fabrica lâmpadas vai para... não tem sentido. A durabilidade, então, as especificações das mercancías. E há armas atômicas, ou seja, se vamos mirar bem, há armas. Por exemplo, um norte-americano, que interesse tem o norte-americano que tenha 3 mil bombas atômicas almacenadas? Eles pagaram por isso. conclução. Nesta civilização é altamente eficiente, porque a productividade é muito elevada para produzir coisas individuales, mas altamente improducíveis em termos sociais ou globales, o que gera um plus, eu chamo isso de plus trabalho socialmente inútil. Por exemplo, se os norte-americanos usarem transporte colectivo, eles não necessitariam trabalhar 8 horas por dia. Quatro seriam suficientes, solo e alto. Então, que interesse tem andar em alto para a maioria da população? Ninguno. Ninguno. Nós estamos sendo enganhados. Estamos trabalhando muitas horas, mais a cambio de nada para dar ganância aos capitalistas. Então, a necessidade de produzir por produzir, que é isso que estou falando, gera uma produção crescente sem controle social algum, pois o único objetivo do processo é a ganância. Isso está desequilibrando o meio ambiente ao envenenar, agotar ou destruir as riquezas naturales, a flora e a fauna da terra e da água e da atmosfera. Então, Marx falou da plusvalia, que seria a ganância, aqui, em outros termos. Ele falou que o problema da sociedade capitalista é a ganância, porque a ganância é o excedente, é bom ter um excedente, mas quem controla o excedente? Uns poucos, uma minoria. Se é uma minoria, não interessa a maioria. Mas Marx se quedou nisso, mas o mundo mudou. O mundo mudou porque hoje em dia problemas de poluição que no tempo de Marx não havia, não se falava disso, e hoje em dia está claro que isso é um problema muito grave. Outro problema é a sociedade de consumo que produz esse plus trabalho socialmente inútil que eu chamo aí. Estamos em uma sociedade que produz a gente que consome por consumir. As pessoas não pensamos em uma utilidade que tem isso socialmente. Se formos decidir colectivamente que tipo de transporte colectivo íbamos a ter, seguro que íbamos a escolher buss, metro, e não autos. Claro que se poderiam produzir autos, mas autos seriam excepções para situações específicas de pessoas que têm problemas ou ambulâncias ou coisas desse tipo. no?